E hoje no dia internacional da mulher, dia 8 de março, estamos aqui no ano de 2023, no laboratório São Luís, aqui na rua Sabino Roberto, esse grupo que através do doutor Ribeiro e família expandiu aí com outros projetos, tem a farmácia São Luís, que foi a pioneira drogaria São Luís, depois veio o laboratório, depois veio a Ultragás e a família só crescendo. É de Cleide, o laboratório tem preços e ofertas especiais, hoje além de um café da manhã, que vai ficar aqui até 11 horas da manhã, em homenagem às mulheres de Limoeiro do Norte, do nosso estado do Ceará, além disso tem muitas ofertas, preços especiais, não só para o dia de hoje, mas para o mês de março inteiro, tudo bom? Tudo bem, Marzinho, nossos preços especiais não é só no mês de março, no dia da mulher, nossos preços especiais é o ano inteiro, mas em virtude desse mês ser o mês especial da mulher, nós estamos com promoções incríveis para vocês mulheres. Nós temos promoções de sexagem fetal, para quem quer saber o sexo do bebê está grávida, com preço especial, nós temos ultrassonografias, prevenções com preços imperdíveis. Quem já é cliente, quem já nos conhece, sabe que todos os anos a gente proporciona esse momento para vocês, com esses preços que não dá para perder. Então, vocês que estão precisando fazer seus exames de rotina, também temos promoções, também para homens, para crianças, como nós mantemos diariamente promoções, Marzinho. A gente tem promoções para criança, para homem, para mulher, todos os dias no nosso laboratório, certo? Aí, esse mês, por ser o mês da mulher, nós estamos com exames específicos para as mulheres. Ok, Ed Cleide, olha, sem se falar que o acesso aqui é bem facinho, tá? Eu já encontrei aqui, meu amigo João, já veio aqui lá dos Melões, já fez aqui o procedimento para a realização do exame dele. Um abraço, meu povo bom lá dos Melões, meu amigo João, muito obrigado por sua presença aqui. O acesso é bem facinho, olha, pessoas de Morada Nova, pessoas de Russas, pessoas de Tabuleiro do Norte, de várias regiões do Vale, vem para cá, né, Ed Cleide? Vem, Marzinho, eu fico imensamente feliz, vem pessoas de Jaguaribara, vem pessoas de Alto Santo, de Irassema, essa região toda, de Russas, vem pessoas de Russas fazer exame conosco. Aqui da região do Espinho, dos Melões, do Cabeça Preta, dos Setores, enfim, toda essa região, todos esses setores aqui, eles fazem exame com a gente e a gente fica imensamente feliz e grato. Então, eu desejo hoje às mulheres de Limoeiro do Norte, de toda a região, um dia abençoado, que Jesus abençoe a vida de cada um e nós estamos aqui para atender vocês com carinho, com atenção que vocês merecem. Isso só prova a credibilidade, isso só prova o trabalho que o Laboratório São Luís realiza aqui em Limoeiro do Norte. O acesso é bem facinho, em frente ao antigo CESP, então vem para cá, a gente vai deixar o número de telefone, descrição, Ed Cleide, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Marzinho, e até a próxima. Se Deus quiser, vem cá, João, vai dar uma palavrinha, acabou de passar pelo procedimento aí da realização do exame, tudo bom, João? Tudo bom, bom dia. Eu sempre, quando preciso de um laboratório, sempre venho aqui, toda a vida que eu preciso. Eu gosto muito daqui, sou muito amigo do dono da farmácia, o dono do laboratório, a gente tem conhecimento há vários anos. Ok, obrigado, João. Felicidade para o povo bom dos melões. Mas, olha, Laboratório São Luís em Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará, de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às dezessete horas, tá bom? E sábado, de sete às onze, em frente ao antigo CESP, em Limoeiro do Norte, no Ceará, vem para cá, venha realizar o seu exame. Mas eu, Maia da Norte, trazendo aqui essa informação para você. Feliz Dia da Mulher, Feliz Dia Internacional da Mulher!